Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir na descrição desse vídeo o acesso para todos os meus materiais onde você vai aprender comigo do básico ao avançado, tudo o que você precisa saber para ter sucesso no mercado financeiro, utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista baseado em supply demand. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice e você pode observar as movimentações que nós temos ao longo do nosso pregão de hoje. Aqui são algumas marcações que nós fazemos ao longo da mentoria. E aqui nós temos basicamente uma movimentação de queda. Os principais pontos que nós tínhamos para o pregão do dia de hoje era este fundo, que seria o fundo de continuidade, essa região de topo aqui, juntamente com essa outra região de topo. O mercado estava vindo no movimento de baixa, como ele estava vindo nesse movimento de baixa, a prioridade estava em focar nas regiões de topo aqui em cima. Essa região aqui também existia uma região que nós chamamos de equal highs, ou seja, topos duplos em que o mercado poderia estar utilizando esse ponto para capturar liquidez aqui dentro dessa região e foi exatamente o que aconteceu aqui nesse movimento do meio aí da manhã. Bom, basicamente o mercado em tendência de baixa, principais pontos de atuação a gente estaria buscando ali um teste no nosso choque, que seria essa região superior. Aqui abaixo, caso o mercado viesse a romper essa região, a gente estaria buscando por compradores travados no topo e caso o mercado viesse a romper essa região de cima, a gente estaria buscando vendedores travados no fundo. Como você pode observar, o mercado abre bem próximo da região de fundo, a gente estava de olho nesse fundo aqui, ele fez o toque aqui nessa região, a gente iniciou o movimento comprador e nós finalizamos ali, eu particularmente finalizei esse trade com 300 e alguns quebrados pontos aí quando pegou o meu stop gain. O alvo era exatamente esse equal highs, o mercado acabou dando ali quase mil pontos e depois de ser vendido também, porque aqui em cima era uma região em que o mercado estava acreditando que caso ele rompesse, daria segmento a tendência, a uma reversão da tendência. E aqui você pode observar que existe uma grande gama de pessoas comprando região que a gente considera resistência, uma grande gama de pessoas comprando ponto em que o mercado, na verdade, estaria induzindo eles a um erro. Então aqui você teve, se eu não me engano, 23, 25 e 29 mil contratos comprados aqui nessa região. Quando o mercado chegou aqui num ponto extremamente importante, foi feita a movimentação aqui do tal do comprar um pouquinho para vender de montão. Aqui também é uma outra região em que a gente tinha até o presente momento, o mercado rompeu esse último topo. Essa tentativa frustrada da compra de jogar o preço para cima também virou liquidez, virou movimento de stop para quem estava... Virou, na verdade, movimento impulsivo com o stop gerado por essas movimentações de compra que também, mais uma vez, em região de liquidez. E aqui, claro, quando o mercado rompe, o mercado atua agora essa região como sendo uma swap zone, muita gente comprando, muita gente comprando, então esse dinheiro precisa se topar alguma hora. E claro que a probabilidade de você ter sucesso numa operação como essa é infinitamente maior do que se você tentasse tradar ali sem um pouco de lógica institucional, de institutional order flow, para que você saiba ali onde a presença, a atuação do institucional possa estar extremamente forte. Aqui a gente continua numa movimentação de baixa, essa aqui é uma região que eu não vou considerar esse ponto como sendo choque, porque eu acredito que o mercado possa testar essas regiões, e principalmente essas duas regiões aqui são regiões extremamente importantes, ok? Lembrando a todos que a tendência principal do índice ali, se a gente for pegar gráficos grandes de 240 e até 60 minutos é uma tendência de alta, o mercado está fazendo simplesmente uma mitigação desse ponto até essa região de liquidez aqui de baixo. Então esse ponto é um ponto extremamente importante que o mercado pode chegar ali amanhã, principalmente porque hoje ele já deu uma bitoquinha ali nesse ponto, então a gente precisa entender como vai ser o comportamento do mercado. Por que eu não vou acionar, por que eu não vou interpretar isso como sendo choque? Porque a gente tem que basicamente analisar esse movimento aqui que nós chamamos de liquidity void, e o mercado ele normalmente vem para suprir esse movimento, essa liquidez, esse desequilíbrio que ocorreu aqui. Então eu acredito que o mercado ele ainda possa testar essa região superior antes de eventualmente iniciar um movimento de alta, tá? Mas caso o mercado rompa essa região de estrutura, obviamente você vai aguardar ele retornar numa região de interesse para depois você buscar um movimento de alta até aqui, que inclusive vai virar um movimento para você vender, muito provavelmente, tá? Porque a tendência aqui que nós temos nesse gráfico é uma tendência de queda. Claramente o choque é essa região, e aqui a partir daqui você vai buscar vendedores travados no fundo, a partir daqui você vai buscar compradores travados no topo, e claro, o teste de choque será feito aqui dentro dessas regiões aqui, tá? Bom, em relação ao dólar, como vocês sabem, a gente não dá muito destaque para ele, o mercado saiu finalmente daquele range, o mercado estava num range de atuação ao longo de vários pregões, o mercado rompeu esse range agora, isso vai, obviamente ele rompeu para cima, está dando prioridade para o movimento de alta, e isso ele vai liberar para a gente ali algumas situações importantes para a gente trabalhar, principalmente ao longo desse pequeno range que nós temos aqui, e essas regiões aqui de fundo, que são regiões importantes para a gente estar atuando. Obviamente o dólar acima desse fundo ele é comprador, caso a gente tenha aqui o rompimento para dar continuidade à tendência, você vai focar ali em identificar vendedores travados no fundo, e caso o mercado perca esse choque, que você vai identificar compradores travados no topo. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.